Retomando nossos trabalhos, os debates estão encerrados e agora, nos termos das disposições legais, que é o procedimento do CPP, nós temos que indagar ao jurado o seguinte, senhores jurados, os senhores estão aptos para julgar a causa ou querem algum esclarecimento? Alguém pretende algum esclarecimento extra ou estão aptos para julgar a causa? Vou interpretar a manifestação dos senhores como aptidão e se estão aptos, então, nos termos da lei, eu devo agora ler os quesitos, os quesitos já estão todos formulados, vou lê-los para saber se a redação dos quesitos está em ordem. Primeiro quesito, sobre a materialidade, ou seja, sobre a existência do crime, houve ou não houve? No dia 10 de novembro de 2006, por volta das 2h30 da madrugada, no cruzamento da rua Doc Lobo com a Avenida Paulista, a vítima Maria da Costa foi atingida pelo veículo conduzido pelo réu João da Silva, que lhe causou as lesões descritas no laudo necroscópico e que foram as causas da morte eficiente, da causa eficiente da sua morte. Este é o primeiro quesito. Segundo, o acusado João da Silva dirigiu o veículo que atingiu a vítima. Terceiro, homicídio culposo. João da Silva causou o resultado descrito no primeiro quesito de forma culposa, ou seja, não intencional? Eu já vou explicar cada um desses quesitos. Quarto quesito, ou terceiro, conforme a votação dos senhores. O jurado absolve o acusado? O seguinte quesito, a qualificadora. O acusado cometeu o crime mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, agindo de surpresa? Os quesitos lidos em geral, agora eu tenho que perguntar o seguinte, se o doutor promotor de justiça tem alguma reclamação a fazer no que toca a esses quesitos? Não, não há. A defesa tem alguma reclamação a fazer sobre os quesitos? Não, excelência. Você pode apenas pedir que na medida em que fosse sendo lido os quesitos, fosse sendo explicada a consequência de cada um? De cada um na votação. Que é no momento da votação, então nós vamos explicar a consequência de cada um. Do voto sim e do voto não. O que acontece com o voto sim e o que acontece com o voto não. Senhores jurados, querem alguma nova explicação sobre os quesitos? Não. Está bem. Está o seguinte, agora, nos termos da lei, deveríamos todos nós nos recolher a uma sala secreta ou teria que esvaziar o plenário do júri. Eu já fiz as duas coisas quando eu fui juiz. Houve um momento que não tinha sala secreta onde nós trabalhávamos, então eu tinha que esvaziar todo o plenário e nós ficávamos, somente nós, jurados, promotor, defensor, juiz e escrivão. Somente nós ficávamos na sala. Aqui, então, não é o que o código diz. Vai funcionar da seguinte maneira, nós vamos, então, já proceder à votação dos quesitos aqui mesmo com todo mundo presente, porque assim todo mundo aprende o que é que se passa dentro de uma sala secreta. O obscopo, portanto, é este. Está bem? Então, considerem-se, os senhores jurados, como se nós estivéssemos dentro de uma sala secreta. Somente nós, promotor, escrivão, defensor, juiz e senhores. Está bem? Essa aqui é a sala secreta. Na sala secreta, o que tem que fazer o juiz? O juiz tem que ler cada quesito, explicar o significado e aí só depois é que se faz a votação. Então, assim, primeiro quesito. No dia 10 de novembro, por volta das duas horas do cruzamento da Doc Lobo com a Paulista, a vítima Maria da Costa foi atingida por um veículo conduzido por João da Silva e, em virtude disso, ela faleceu. Esse quesito versa sobre materialidade. E materialidade é o seguinte, houve um acidente e uma morte? Sim ou não? Pelo que nós ouvimos, tanto do relato do doutor promotor quanto do doutor defensor, aparentemente, ambos estão admitindo isso daqui. Então, vamos votar? Esquisito. Houve um acidente e houve uma morte nesse dia? Sim ou não? Então, passa recolhendo o voto. Primeiro o voto. O voto. E os descartes, os senhores seguram. Segura o descarte. Aí os votos virão para cá. Nós vamos aqui, coloque os votos aqui. Aqui estão os sete votos. Agora, vai pegando o descarte. Vai pegando o descarte. Dos votos, depois os descartes estão ali, dois votos e tem que bater sete a sete. Se eu tenho sete votos aqui, eu tenho que ter sete descartes aqui. Assim é. O juiz controla isso rigorosamente para saber a lisura de tudo isso. Então, vou para os votos. Primeiro para os votos. E, de acordo com a nova lei do CPP, eu, quando chegar no quarto voto, num determinado sentido, eu não posso anunciar os demais votos. Só vou dizer que já tem quatro votos nesse sentido e ponto. A tese, então, já está aí. Primeiro voto. Sim. Então, o defensor, o doutor promotor, acompanha a lisura aqui. Segundo voto. Sim. Terceiro voto. Sim. E o quarto voto, sim. Com os quatro votos, sim, para. O juiz para e diz, então, olha, por maioria, os senhores jurados votaram sim ao primeiro quesito. O que significa, então, que admitiram a existência de um acidente que vitimou Maria da Costa no dia dos fatos. Está bem? Então, assim que funciona o primeiro quesito. Então, vamos agora para o nosso segundo quesito. Vamos para o nosso segundo quesito. Aí, todos vocês já têm a cédula sim. Agora, todos receberão a cédula não e votarão sim ou não. É assim que votam os jurados. Aliás, no sistema brasileiro, os jurados, eles não fundamentam o voto. É o sistema da livre convicção. Não é o sistema do livre convencimento motivado, do convencimento motivado, que o juiz tem que motivar. Jurados não. Então, segundo quesito. Seguinte, autoria. O acusado João da Silva dirigiu o veículo que atingiu a vítima, sim ou não? Há alguma dúvida sobre isso? Se os senhores votam sim, admitem que o João da Silva dirigia. Se votam não, dizem não, não foi ele que dirigia. Está bem? Então, vamos lá. Sim ou não? Vamos ver a votação dos senhores jurados, no que toca ao segundo quesito. Aqui. Então, primeiro se recolhe os votos, depois se recolhe a sobra. Primeiro os votos, os sete votos estão aqui. Aqui estão os sete votos. E depois nós temos que ter as sobras. As sobras, a gente sempre confere se tem sete. Se conferem se tem sete. E aqui, então, já estou escrutinando os votos válidos. Está aqui, ó. Primeiro voto, sim. Segundo voto, sim. Terceiro voto, sim. E o quarto voto, sim. Com quatro votos, num determinado sentido, para. Então, não anuncie os demais votos. Portanto, por maioria, sim. Sim. João da Silva dirigiu o veículo. Portanto, já está admitida a materialidade. Houve o fato. Dois. Autoria. João da Silva foi o autor. Dois votos. Dois quesitos votados. Vamos para o terceiro. Terceiro quesito. Cada jurado tem que ter um sim e um não na mão. O terceiro quesito. É um quesito fundamental para o debate de hoje. Em virtude do seguinte. É que o doutor promotor sustentou que houve dol eventual. E o doutor defensor sustentou que houve culpa. Então, é preciso, desde logo, que os senhores jurados votem isso. João da Silva causou o resultado descrito no primeiro quesito de forma culposa. Ou seja, houve culpa? Se responderem sim, estão admitindo a tese da defesa de que houve culpa. Se responderem não, estão negando a tese da defesa, concordando com o doutor promotor de que houve dol. Então, a resposta é essa. Ó, João da Silva causou o resultado descrito no primeiro quesito de forma culposa. Houve culpa? Sim ou não? Tá bem? Conforme as duas teses defendidas aqui em plenário. Então, vamos votar? Houve culpa? Se votam sim, admitem que houve culpa. Se votam não, não admitem que houve culpa. Então, consequentemente, houve dol. Esse é o terceiro quesito. Aqui estão os votos. Os votos estão aqui. Então, nós vamos abrindo os votos e lá, isso, recolhido a sobra. Já está recolhido a sobra. No que diz respeito aos votos, ó, houve culpa? Então, não. Primeiro quesito. Não. Primeira cédula. Não. Houve culpa? Sim, houve culpa. Houve culpa. Aí, terceiro voto. Houve culpa? Não. Não houve culpa. Houve culpa? Não. Não houve culpa. Quarto voto. Não. Não houve culpa. Portanto, já temos quatro a um. Então, com quatro votos, não, não houve culpa, significa que os jurados admitiram a existência do dólar. Então, eu não abro os demais quesitos. Eu não abro, eu não direi o que está nos demais quesitos. Eu não direi. Está bem? Então, não. Não houve. Já mesclei tudo. Então, por quatro votos, não, por maioria, negaram o terceiro quesito. Não, é o que eu te falei. E, portanto, não houve culpa. Não houve culpa. Não vai te perder nem brincando. Isso significa, isso significa que nós vamos partir para o quesito seguinte. Legal, vai dar para votar o seguinte. Vai ter o seguinte, agora tem. Mas não tem, é obrigatório, né? É, porque houve dolo, houve dolo. Agora, é obrigatório dizer o seguinte. O jurado absorve o acusado. Vocês já demitiram que houve dolo. Agora, vocês absorvem ou condenam ele? Absorvem ou condenam por crime doloso? Absorvem ou condenam por crime doloso? Então, o quesito é este. O jurado absorve o acusado? É um quesito da lei, de fato. É obrigado a sustentar esse quesito. Pela lei, sim, nós temos que sustentar. E os senhores, então, têm que dizer se absorve ou não o réu. Absorve o réu ou não absorve o réu? Está bem? Então, vamos votar? Vamos votar. Absorve o réu? Sim ou não? Vamos votar. Vamos votar. Até agora, está admitido um crime doloso. Quem dirige embriagado, então, de acordo com a convicção dos jurados? Sim. Os sete votos. Sete votos. Absorve o acusado? Absorve. Um. Sim. Absorve. Não. Não absorve. Não. Não absorve. Não. Não. Não absorve. Não. Não absorve. Quatro votos. Com quatro votos. Não. Eu tenho que parar. Eu não posso abrir os demais votos. Então, não absorve. Não absorve. E o último quesito, é muito simples, que é o seguinte. É sobre a qualificadora. Se o réu cometeu o crime na forma qualificada. O doutor promotor já disse que não. Que não foi a forma qualificada. Ele pediu aos jurados que disse, não, não houve a forma qualificada. Não, não houve a forma qualificada. Está bem? Então, vamos votar. Isso. Então, a pergunta é, o acusado cometeu o crime usando o recurso que tornou impossível a defesa? É? Está bem. Ok. Mas vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai poder passar? Vai dar. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Não. Último quesito. Aí, depois, a gente interrompe na votação dos quesitos. Em seguida, eu vou para a sentença. Beleza. Eu vou para a sentença. É? Isso. Então, votando, houve a forma qualificada, né? O doutor promotor disse que não. Ele mesmo mencionou que não. Mas os senhores jurados são livres para votar num sentido ou no outro, porque o jurado tem liberdade. Só não pode se comunicar um com o outro, mas tem liberdade de votação. E também não pode manifestar o sentido do voto. Então, houve a forma qualificada? Não. Houve a forma qualificada? Não. Houve a forma qualificada? Não. E houve a forma qualificada? Sim. Sim. 3 a 2. E não. E não. Portanto, 4 votos. Não. Não. Com isso, nós então estamos diante de um homicídio simples, não na forma qualificada. Um homicídio simples doloso. Vou então passar em seguida a sentença.